Fala galera, eu sou o Paulo e no vídeo de hoje estou trazendo para vocês um xampu, esse aqui da 3CME. Eu vou deixar aqui do lado a foto do meu cabelo lavado sem condicionar, tá? Para vocês verem. Mas eu fiz o teste, usando sem condicionar e condicionando o cabelo. E assim, ele é um detox capilar, ele contém chá verde, gengibre e proteína do trigo. Ele purifica e nutre, ele não tem parabenos e não tem corantes. Então assim, é só eu começar a gravar no cachorro e começa a latir, é incrível, mas vamos lá. Ele não tem parabenos e não tem corantes, tá? Ele nutre, de certa forma, os seus fios, ele abre um pouco a cutícula do seu fio. Por isso que eu falei que eu fiz o teste, eu lavei e não condicionei para mim ver. Então realmente ele faz uma limpeza profunda porque ele abre um pouco, tá? Ele não abre tanto quanto um anti-resíduos, mas ele abre. E pelo chá detox, ele limpa até o couro cabeludo, sabe? Eu vou deixar o preço dele aqui embaixo para vocês verem. Ele é 400ml, ele é da 3ml, tá? Ele é um detox capilar. Então assim, você que quer uma limpeza profunda sem entrar para um shampoo anti-resíduos, compra esse. E se você quiser, porque igual eu disse, você pode largar o seu cabelo sem condicionar, mas eu não recomendo, eu recomendo que você condicione, tá? E não precisa ser com o shampoo ou condicionador da marca, pode ser com outra marca. Mas se você não condicionar o seu fio, ele não vai ficar tão rebelde. Pode ser que ele fique um pouco, mas não tão rebelde, tá? Porque ele não, porque geralmente shampoos detox, essas coisas assim, eles detonam o fio. Você tem que fazer logo em seguida uma hidratação. Esse não. Esse com um condicionadorzinho comum, você já sela novamente a cutícula, valeu? Essa foi a minha resenha. O cheiro dele, gente, ele é um cheirinho docinho, fresquinho, tá? Que fica bastante tempo no cabelo, tá? Bastante tempo, ele é transparente, tá? E vale a pena, valeu? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Curte, compartilha, se inscreve e ajuda o canal. Até o próximo vídeo, na próxima live. Tchau, tchau.